A Tunísia Presidente ordena recolher o obrigatório de um mês após a colisão de violência, depois de suspender domingo a legislatura e despedir alto os funcionários. Costa de Marfim, Presidente Alassane Ohtaray e ex-presidente Laurent Bagbo, rivais de longa data, reuniram para prosseguir a reconciliação. Etiópia Reuters informa que centenas de manifestantes protestaram nas ruas da capital da região de Somália e da Etiópia, contra o governo, disse ser um ataque mortal no sábado pelas milícias da vizinha região da Afar, Congo Democrático. A AFP relata que os militares libertaram pelo menos 150 reféns do grupo das Forças Democráticas aliadas, aliado do Estado Islâmico. Segundo exército, 7 soldados e 15 rebeldes foram mortos em combates nordeste do país. Senegal, agricultores que vivem em algumas das regiões mais áridas do país estão a plantar jardins circulares e resistentes à seca. Legenda Adriana Zanotto